Bom, galerinha, o pedido da Kurama bateu a meta de likes, então eu fiz um novo aqui pra vocês Então se você quer mais, sei lá, das bijus, das bestas, deixa o seu like aqui embaixo E hoje, galera, o episódio de Buruto tá sensacional Então, velho, se quiser algum episódio de Buruto logo, mano, vamos tentar bater 3 mil likes em uma hora aqui nesse vídeo Que eu solto daqui uma hora pra vocês, beleza? Então, deixem nos comentários os temas que eu posso fazer, eu tô pensando em fazer dos 7 PK dos Capitais também Vocês querem que o 7 PK dos Capitais, um Ruzor Family, ou até uma série, não sei Deixem nos comentários se você quer ou não, beleza? Se você quer, ah, Wolf, eu quero, ah, Wolf, eu não quero, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo, deixem os temas também aí embaixo e é nóis, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Venha ao mundo, venha Venha, chacra, todo chacra está indo para você Quem é você? Bem-vindo ao mundo Bem-vindo ao mundo Que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Quem é você? Olhem em sua mente e você já descobrirá o que você é Você está vendo? O chakra todo? Os chacras todos estão em você Ai, meu Deus do céu, eu tô vendo Que que... Você acabou de me criar? Sim, você é uma criação minha Eu sou Hagoromo Prazer Então, você é meio como se fosse meu pai? Sou seu pai Então, garoto, como você se sente entrando nesse mundo novo? Ah, eu não sei Eu não conheço quase nada daqui Eu acabei de nascer Bom, você é uma besta de cauda Uma besta de cauda? Sim Você é a besta de nove caudas Ok? Tá, mas o que isso quer dizer é uma besta de caudas? Eu não tô entendendo Quer dizer que você é uma separação do meu poder Cada um deles são... Ah, eu não posso te mostrar ainda Mas eu vou te explicar Você vai vir logo, logo, você vai descobrir Bom, ok Ó, eu vou te falar Primeiro eu te injure que E que, ó, você está... Eu vou... Eu estou perto da morte, entendeu? Eu estou perto da morte Então eu vou ter que dividir meu poder Para várias criaturas E você é uma delas Você está perto da morte? Sim Então... Então, calma, calma Eu vou ser... Calma, a pessoa que eu vou meio que ficar dentro Vai ser um Jinchurik Isso mesmo Então você é o primeiro Jinchurik existente? Isso mesmo E eu vou dividir meu poder entre vocês Vocês quem? Não tem ninguém nessa sala? Olha aqui Tem Não tem ninguém aqui Calma, calma Calma, garoto Logo você vai conhecer seus irmãos Mas por que você está fazendo isso? Eu não estou entendendo Eu tenho que dividir meu poder Porque logo estou... Vou morrer E se alguém tomar conta do meu poder Pode ser a destruição total do mundo Calma, eu estou vendo meio que na minha cabeça Você meio que colocou algumas memórias em mim Sim Você derrotou a besta de 10 caudas E selou dentro de você? Isso mesmo E eu vou dividir o poder dela Para vocês Entendeu? Ai, mas por que você tem que morrer? Eu acabei de te conhecer, pai Isso é o destino, garoto Você saberá o que fazer com ele Tome mais um pouco do meu chakra em você Mas isso não é muito poder Os humanos não vão querer esse poder Eles vão... Ai, eu não estou entendendo nada Eu sei que na hora certa Alguém vai conseguir controlar vocês Você acha mesmo que eles vão conseguir controlar Umas bestas de caudas? Lógico que vão Você acha mesmo? Garoto Você não confia em seu pai? Ai, eu confio, né? Eu acabei de te conhecer, mas eu confio Mas isso é muito estranho mesmo Mas tá Você está sentindo os chakras que estão vindo em você? Ai, toma Mas eu não conheço nada desse negócio de chakra Ai, é meio novo isso pra mim Ok Muito bem Tá preparado para conhecer seus irmãos? Eu tenho irmãos? Muitos Quantas bestas de caudas você fez? Oito, tirando você E eles já estão ali? Estão E por que tem que ser o último a nascer? Calma, garoto Você descobrirá logo, logo Tá preparado? Ai Tô Ai, meu Deus Tá Então eu vou abrir a porta Um Dois Três E Ah Eles também são Novos ainda? Olhem Parece o irmão mais novo Oi Eu acho que eles não gostaram de mim Pai Estão meio envergonhado com você Eu acho que eles não gostaram de mim não Tem um motivo por que eles estão assim Por que? Porque você é o mais novo Mas é o mais forte também O mais forte? Sim Venha Tá Fique aqui Fique aqui, garoto Deixa eu olhar pra cada um deles Pra mim Meio que ver eles Ai Isso daqui é feio, hein Ai, meu Deus Ó Você fazendo isso Eles não vão gostar mesmo de você Ai, tá bom Eu não vou falar nada Eles não estão falando comigo Oi 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 Eles estão bravos com você, eu acho, hein Ai, tá Deixa eu falar com Oi Ai, ninguém ia falar Ai, isso daqui nem fala Nem olha na minha cara Deixa eu ver Ai Eles são bem legais até Esse daqui Esse daqui Ai Ninguém fala comigo, pai Olha isso Eu falei, garoto São todos envergonhados E às vezes com inveja Mas vocês não podem ter inveja Do seu irmão Todo mundo tem o objetivo De fazer alguma coisa Não importa Tá E Você já deu um nome pra eles Como que vai funcionar isso? Muito bem Agora será a seleção de nomes Ok Ai Você já me falou o meu nome Mas eu já sei o meu nome Só que eu vou dar as caudas agora Pra cada um de vocês Ai, tá bom Ninguém fala de nada Só eu Tô com vergonha Rago Chaco Romo Chakra Dividindo em todos Am Am Muito bem Vou começar Tá preparado? Ai, eu tô Eu não sei se eles estão Porque ninguém fala comigo deles Eu acho que eles não gostaram de mim Mas pode dividir Ei, tá preparado? Tô preparado, senhor Ó, viu? Eles falam comigo Muito bem Deixa eu ver se eles falam comigo Oi Ele está bravo com você, eu acho Ah, só porque eu chamo ele de feio Tá, vou ficar quieto Ok Ahm Vamos começar Chukaku 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 Eu tenho que tomar meu remédio Irritar ele Mas é o nome dele Chukaku Tome meu chakra Ahm Muito bem Chukaku 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 Meu Deus Você tá rindo dele também? Não, não tô rindo não Não, não Ai pai Meu Deus Chukaku O que que foi, Chukaku? Chukaku Esse cara só sabe ficar reclamando de tudo Ah, tá bom Ninguém gosta de mim, do meu irmão Tá bom Ok Então, Saiken Você Você, olhe pra mim, Saiken Muito bem Você será a besta de seis caudas, Saiken Muito bem Vou te dar o poder Você já sabe como ocorrerá tudo Sim Ok Muito bem Agora, você, Gyuki Gyuki, olhe pra mim, Gyuki Parece que todos não querem olhar pra mim hoje Ai, quem que é o Gyuki? Ah, eu errei Por causa que os dois são parecidos, às vezes Tá, Chome, olhe pra mim Chome Muito bem Você será a besta de sete caudas, ok? Ok, senhor Eu serei a besta de sete caudas Muito bem Ok Vou te dar o poder Chome Toma o seu poder Ok, senhor Obrigado pelo seu chakra E agora Você Você Isso Muito bem Eu gostei de você Ok Então, Gyuki Como muitos vão te chamar de Hashumi Hashumi Você será a besta de oito caudas Ok Ok Ai, eu, 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 eu Eles tem que saber meu nome também Vai, vai, eles tem que saber meu nome também Vai Você tá preparado também? Eu tô, tô, tô Você tá preparado realmente? Estou Então agora Vou colocar o último poder em você Vou mudar o poder do chakra Ok Por que você tá mudando o poder do chakra? Porque você será o chakra mais poderoso Você tá vendo o chakra vermelho? Eu tô Muito bem Você será Kurama E eu sou A besta de nove caudas Tá Tá bom Por que toda essa responsabilidade em mim? Porque você Será a pessoa que carregará Todos eles Nas costas Você é o líder de todos Entendeu? Por que esse moleque é o líder? Tem que ser eu Goku Já falei para Não fazer esse tipo de coisa Goku Esse moleque acabou de nascer E vai ser o mais forte Lógico que sim, Goku Para Para de reclamar Ai, eu não vou não O que que esse cara falou de mim? Ai, ai, ai O que que você falou de mim? Que eu sou O moleque que acabei de nascer? Ah Você vai ver Eu não vou deixar parar tudo isso Não, agora ele vai ver Agora ele vai ver Não, 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 garoto Não Falei que eu ia matar esse moleque Agora eu sou o mais forte Goku Eu vou ter que recriar você E recriar Kurama Vocês não dão certo Ah, beleza Vai criar os dois Bom, galerinha Eu tentei hoje No No Russo Arfeno de hoje Fazer meio que Aquela cena, sabe? Que o O Hagoromo ficou com as bestas Que as bestas Vocês me pediram muito Para fazer o Russo Arfeno das bestas Então, mano Tá aqui para vocês Então eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Se você gostou Deixe um like aí embaixo Tô revendo ele Tá revendo ele? Você matou ele mesmo, mano Ah, mano Então eu espero que vocês tenham curtido aí, mano Ficou bem legal, eu achei Então, mano Deixe seu like aí embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? E também dá uma pausa no canal do Trevor E se inscreve lá Que ele faz uns vídeos bem legais, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E tchau Cúrinha 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 Obrigado.